E no Brasil, com as priminhas da Anistela. E a Anistela hoje vai brincar para vocês verem. Agora estamos ao vivo. Mostra as menininhas, Bruna. E o Tomás? Peraí, vou virar. Olá a todos aqui do canal da Anistela. Olá, galerinha. Ela está a brincar com água. E a Anistela está aqui passando no brinquedo, no parque. Olha as primas! Olha que parque mais... Minhas primas! Bom dia, Inês. Olha que avião da Anistela, que legal. Fala com as primas. Olá! Bom dia, Luísa. Olá! Laura, Laurinha! O que é isso que está brincando, Laurinha? Oh, eu estou movimentada toda. Olha lá, a Anistela é o avião. Esse avião é muito legal. Ela já arrumou um fã ali, já. Nossa senhora! Tá, agora é com o chão. Ela está ali fazendo uma guerra d'água. É? Peraí que eu vou virar. Olha, Pedro! Bora, 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 bora! Papai! Não corta aqui! Gente, a Anistela, antes, ela não conseguia segurar. Olha o que ela já fez. Olha o que ela já fez. E olha agora o que ela faz. Deixa eu ver a Laura e a Luísa. A Anistela está dando um bom dia para as Lalo Kids. Bom dia, Pedro! É muita bagunça, olha. É muita bagunça. Olha! Ai, eu já estou ficando toda humilhada também. A Anistela já já cabe aqui. Anistela. A Anistela tem que ficar para o meio da bagunça. Pois é. Temos que ir para Portugal. Olha aqui, gente. Olha a mão como é que ela já segura. Antes ela... Nossa! Tem muita força. Não, e antes ela é alção para ela. Agora ela está conseguindo sem subir. Ela já levou um tombão aqui, pequenininha, uma vez. Temos vídeos dela caindo aqui, tomando um tombão vivo. Olha! Olha a dor na força. Parabéns! A Luísa está toda molhada. Olha, olha! Olha a Marisa! Oi, Luísa! Oi, Pedro! Oi, Clarissa! Estamos em Portugal. Em Máfrica, com a Anistela no Brasil, em Belo Horizonte. Isso mesmo! E a Anistela está com as três. Vai, Lele! Olha! Olha a cara da Luísa! Olha aqui, olha aqui! Nossa, que toda molhada! Nossa Senhora! Tem que ver mais que cada ano lá! Não, eu não vou! Olha pra ele! Vai, Lele! Cadê a Anistela, gente? Acabou! Cadê a Anistela? Ah! Não! Não, tu, bora, bora! Ai, deixa as minhas aqui! Pode! Tô te vendo Oi Uau, Lelê É muito forte Que um desse mais Não dá pra apanhar as duas Que força, Lelê Você acredita que eu fiquei Toda molhada Ah, imagino Eu tô aqui no solzinho, tá frio O Brasil tá bem frio hoje É pra ficar já expresso Tá aqui, olha Olha quem tá aqui Olá, menina Tetela Ei, vovó, ela não tá vendo não Vovó, ela tá longe Vem cá, vovó Vem cá, vovó Manda beijo pra vovó, filha E pro vovô Manda beijo pra vovó Manda beijo pra vovó Manda beijo, vovó Olha o vovó Olha quem tá aqui Vem ver, filha Estela, vem ver Filha, vem ver Ah, não Bom dia Bom dia Boa tarde Boa tarde Essa é bela Oi, Mili É beliposa, bela Oi, Sofia Manu, tá até brinquedos Mostra ali Pra mostrar que lá embaixo Tá até brinquedos Tá até lá no campo de futebol Fala aqui, Manu Vem cá, vem cá Manu, olha ali Fala lá o país Ela tá me perguntando Como é que é? Fala lá o país Nosso país Portugal, Brasil E Catar Eu estou em Portugal Em todos os países Sim Olha lá embaixo, Manu Tá até lá Futebol e os brinquedos Tá bom Olha as crianças ali A Carol do Catar tá aqui A Carol Essa é do Catar Sim De Xtina Isso é uma família Muito internacional We are an international family Everybody is everywhere Around the world Yeah You love our kids Thank you Thank you, Sofia Olha a Laura A mulher avó Sofia, Larinha Seja bem-vinda Sem problema Eu vou ter atrasado Não, Larinha De começo Foi agora mesmo Oi, Duda Oi, Sofia É daqui de Portugal Ai, meu Deus Olha como é que tu estás Quem que é? As meninas lá do Do Catar É do Catar Não, não É daqui de Portugal Ah, tá bem Foi a tarde toda Todas as línguas Todas as línguas Nossa Senhora Tá encharcada Encharcada Fala com a Manu Tá muito baixo Bom dia, Carol Olá Tudo bem? Tá de boa? Tá vindo direto Todo mundo já tá seguindo As Lalo Kids Aí, Oróptia Bruna Oh, segue aí Por favor E queremos muitos likes Nessa live, né Bruna? Exatamente Vocês têm que nos ajudar A chegar a um milhão Ana, Estela E depois nós Isso mesmo Olha ali as meninas Nós queremos alguns likes, galera Por favor, like Vamos para os três pontos E por favor, like Oi, Cacá Tudo bem? E essa língua? Cacá Que língua que é essa doida? Do seu nome? Olá, Dulce Bem-venida Sebastiana Bom dia Olá, Dulce Olá Olha, Dulce Essa é aqui de Espanha Aqui perto de Portugal Olá, Chica Vamos, Anistela Cansou? A Anistela cansa De um brinquedo para o outro Toda hora muda Onde você vai agora? Tá rindo? Tá rindo? Bateria, filha Olha aqui Todo domingo de manhã Olha, as Lalo Vão aprontar agora outra vez Elas vão Contra quem? Não, contra mim não Ah, não, não Vamos olhar, mamãe Bom dia, Duda Ah, socorro Venham me salvar As Lalo Kiddes brincando de água Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tetela Vem pra cá Olha isso Aí, ó Quem sabe nós vamos por aí em outubro ou novembro Vem pra mim Depois do nosso aniversário Nós podemos Agora tem muito gasto Agora a meta Vai ter um aniversário maravilhoso Quarenta anos Mãe A gente pode Tão tachada de água Em casa Em casa não, né? Não é? A casa da vovó A casa da vovó É que vocês me arrumam Agora se querem também Olha o aviãozinho Papai do aviãozinho Nossa senhora Já chega de molhar Ó Laura Nas calças não Com as calças Costumam secar Olha pra isso Tchau senhora Vocês também gostam de brincar com água Da escola d'água Adoram Conta aí, gente Comenta um coraçãozinho azul Quem que gosta de brincar de água Comenta aí, coração azul Blue heart Who likes playing with water? Who likes playing? Tell us Olha, olha Já vieram pra Socorro Hello Dragon Ball Bom dia A Anicela A Anicela quase atacou o bolso Vocês viram, gente? Para Nossa senhora Olha Ela quer me dar um abraço Toda mulher É Eu tô jogando pra Cacá adora Adora brincar de água Duda também Who likes playing? A Anicela likes? Chega Do you like playing with water, Anicela? Yes Nossa senhora Que capote com o avião deu Que capote com o avião deu Filha Capote ao fim Ninguém vai pra estrada Vixe, filha Esse avião tá só capotando Cuidado Luísa, para Pode ir Gente, a Anicela toda hora muda de brinquedo Tem que ficar correndo atrás Onde estão as primas também? Vai as meninas que agora estão aqui no atravessado Nossa, que perigo Vai, joga a peteca agora Olha, aqui não é lugar pra vocês estarem Não é lugar Anicela, só uma letícia Lê, lê Vem jogar peteca Olha as balões Quanto mais Deixa eu voar Passar agora Passar agora Vem jogar peteca Está na live? Nossa, eu adoro jogar peteca Temos que jogar juntas Olha aí, Luísa, o buraco Aí, ó Papai vai jogar com a Anicela Quem conhece peteca? Deve estar com vocês lá Olha ele aqui, ó Nossa Senhora A mira da Anicela não tá boa, não Bom dia, Davi Tudo bem? Aí, ó Lê vai jogar peteca Bom dia, Robson É Davi que ele chama? Robson é o papai dele Mas aqui em Portugal É boa tarde, né? Vocês sabem que é quatro horas a mais Pois é Aqui são onze horas amanhã Quanto tempo é em Portugal? Em Portugal Às três horas Às três horas Às três horas Às três horas De manhã é muito gostoso Brincar em família Olha, todo domingo de manhã A gente brinca Todo domingo é uma brincadeira Ou é joguinho em casa Pois é, nós já vimos Davi, né, Davi? Davi, todo domingo Dez e meia da manhã Você pode pegar o telefone Que nós temos live Só temos que começar a fazer live Assim também, né? Sorry Pois é Eu Tá, agora Eu vou jogar E a Lê vai me tomar Olhada Mas não Não, tá Vocês já Para Vão ficar constipadas Vou mear as plantas Manu, no Brasil Há diaspiros Oi Tá aqui Tá aqui Tem, né? Oi, Rádio São Vale Vou regar as plantas Oi, Aninha Oi, Prima Robson está em todas as lives Robson e o Pedro Otávio Estão a beber água da pistola Olha a confusão Estão a brincar de quê aí? Uma poça de lana Não vamos cuidar Uma poça de lana? Vamos querer uma poça de lana Tá, mas vou lá encher Vou lá encher Mas a minha ainda tem muito aqui dentro Então São 573 pessoas aqui a ver Fala com as pessoas Diz como é que é aqui em Portugal Como é que é ser criança aqui em Portugal? É igual em todos os países É igual em todos os países Galerinha, vocês querem saber alguma curiosidade das Laluquiz aqui de Portugal? Já se inscreveram no nosso canal? Já se inscreveram no nosso canal? Deixaram o like neste direto Já se inscreveram no nosso canal? Já estamos quase de férias de verão, não é? As aulas estão a acabar E vão ser três meses de férias de verão São três meses? São Não é dois meses e meio? É mais ou menos dois meses e meio É julho todo, agosto todo e metade de setembro Dois meses e meio Quatro, três meses E é esse, não é? Falta só uma semana Acaba a minha escola dia 28 Aqui em Portugal a escola começa no mês de... Ó, pessoal, nós estamos em Portugal, em Mafra A gente está... Vocês estão no Brasil? A gente está no Brasil, eu vou aqui no Mafra Oi, Sebastiana, tudo bem? Já se inscreveram no nosso canal? Deixaram o like aqui na live? Olha, a Laura vai subir à árvore Quem gosta de subir em árvore? Sim ou não? Quem gosta de subir em árvore aí? Ah! A árvore está sem graça Está sem graça, então A gente não sabe jogar pateca Ah, não, não está, olha Não está, não está Está ali, está ali Galerinha, alguém sabe o que é que é isto? Mostra, tira a mão Isso aqui Isso é coisa vermelha Vou escalar, pronto Se eu cair, quem vai me ajudar? Faz toda mulherinha É muito calor, é muito Muito, Beato Tchananana 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 Ai Olha, aquela já vem carregada Vem com anos carregada Me deu dor no pescoço Ai Quando é que vai ser o X1, Manu? O X1 do Arturzinho já foi Ela vai ter revanche lá em São Paulo E aí dia 6 de julho vai ter É outro X1 que vai ser do Gabriel E das meninas, eu acho Ah, acabou aqui a perguntar Para do X1 Ah, desculpa Não sei Mas é porque o Davi também vai fazer um X1 Por isso ele está perguntando Queremos poucos likes Tem poucos likes nessa live Eu vou parar de fazer live de manhã Vocês não estão fazendo Fazendo, dando like para a gente? Todo mundo ia dar o like, não é? Todo mundo dando like E hoje temos dois países Brasil e Portugal E Catar E Catar Todo mundo me conta aí nos comentários De qual cidade vocês estão falando com a gente Qual cidade, qual país What's your country, your city Please write down there Você vai pegar a pipoca Só para ver a nossa live, Sebastiana Ah, maravilhoso Então faz lá a pipoquinha lá Olha lá, agora a priminha da Estela Está brincando com o papai dela Você vai ver o quê? Bolinha de sabão Olha, ó Luísa Está sempre a dizer que é xalar com a prima Mas é que ela está a falar com a prima Papai Ana Estela A Ana Estela Espera aí que ela já volta Ela está frota Começando a chamar do pai dela A Ana Estela vem cá Começando com a Luísa Olha, olha a Ana Estela Bota pelas bolinhas de sabão Mostra a tua arma Não é vela Olha as bolinhas que lindas Vá, de novo Está um vento A varinha não está sobrevivendo Coitada Qual é a vossa atividade esportiva preferida, galerinha? Qual é a vossa? Atividade esportiva Desporto Qual é o vosso desporto favorito? Aqui, ó Esporte Da Anistela É andar de bicicleta Valé Valé? Valé, ó O pessoal está jogando Valé e netação Valé e netação Dizela E tu? A Anistela A Anistela A Anistela Vem cá A Anistela A Luísa é escuteira To a Baby Yoda Davi, nós estamos com as primas lá de Portugal Nós estamos aqui com uma live de dois países Olha que legal Oi, Davi Diz olá o Davi, Laura Diz olá o Davi Esas são as Lalu Kids Sebastiana gosta de futebol Olha, Sebastiana gosta de futebol A Anistela fala que é vôlei, mas ela não sabe nem o que dá vôlei Não é só a drama dela Não Ela gosta de natação De bicicleta A Jalu também, não é? A Laura e a Luísa não são muito fãs de bicicleta A Anistela adora bicicleta Elas gostam mais da trotineta Ana, o Robson está perguntando Qual o tema de vôlei você torce? Mas ela não está nem vindo Espera aí, papai Espera aí, papai A Anistela nunca nem viu vôlei Olha, é a Lina ou a Letícia que está aí? Lelê Oi, Lelê Oi, prima Também sou uma prima Lelê está na live Dá uma corrida agora Calma, calma Você vai rápido Olá, bom dia Eu estou lá a primeira, galerinha Você vai fazer uma corrida? As duas? Até lá ao fundo? Então vai, sem batota Sem batota Um Dois Três E já Tem que voltar Quem será que vai ganhar? A Laura ou a Luísa? A Luísa já caiu Ixi, então a Laura vai ganhar Já caiu A Luísa Puxa o zoom aí para a gente ver o tombo ao vivo Mostra lá A Anistela adora um tombo ao vivo Nossa A Anistela Olha aqui, galerinha Olha aqui Meu Deus Olha isso Olha isso Já vou fazer shorts nessa cena Meu Deus do céu Em direto O tombo da Luísa que virou lama Nossa Que sujeira Olá, mano Onde você está? Não, não, não Não faço isso A gente tem que tirar E passar ali na água É raro É verdade Que a Anistela Não caiu até agora Porque a Anistela caiu Caiu a Luísa Olha Pois é Na live tem que ter sempre um tombo Hoje vai o tombo da Luísa Bora lavar esse braço Luísa Olha Meu Deus Nossa Hello, bro What's your name? Olha o cabelo Tudo cheio de lama Doeu aí Doeu? Um banho de banheira agora resolve Não Foi só um susto mesmo, né Luísa? Mostra aí Nem susto Nem susto Só nojo Só nojo Tá, bora lá Lavar as mãos A mão Cabelo Roupa Lavar tudo Doutora Where are you from? Hello, bro Tell me where you are from Não, não doeu Sebastiana Ela diz que não Pessoal Olha Mas fez aqui uma fririnha Olha Mas não foi nada de gráficos, não Pois é As lives tem que ter sempre um tombo ao vivo Já teve um próximo Espero que não tenha mais Agora é a Lívia Vamos lá Olha que doideira que elas vão fazer As duas do brinquedo Gente Vê se cabe duas É porque ele é tombo mesmo Então põe a terra no joelho Vamos lá Em Paris Era uma vez uma corrida Bora pra próxima corrida Próximo tombo Tem que puxar um zumba Ver os tombo ao vivo Meu Deus Hello, Luísa sujinha Luísa sujinha diz hello Olha aqui Pera aí Dirty girl No Essa tá pronta pra tomar banho Pois é E as outras querendo outro tombo Olha Ah, vamos lá Limpar isso Pra tirar Pra limpar as feridas Bora Ah, vai trocar de lugar aí Olha Olha Fica aqui com a Manu na live Que eu vou limpar aqui a tua irmã Também não consigo Sai e fala com ela Olha lá Agora a Estela tá num E a Linha tá no outro Olha Porque as duas não couberam Num só não Quem soltou o campo? Poxa Não Um parquinho cheio de brincadeiras e verde Muito verde Galera tá ali jogando basquete Correndo Andando de bicicleta E as duas Olha aqui, olha Os brinquedos No que altura? Meu Deus Do céu Bom dia, Dudu É lindo mesmo Galerinha Agora Nós vamos sair da live Porque nós vamos fazer um tanto de vídeo pra vocês E aí eu preciso programar os vídeos, tá bom? Mais tarde Ah, mais tarde hoje Nós vamos no Museu dos Infláveis Que é bem divertido E aí nós vamos chamar vocês Deve ser umas 4 ou 5 horas, ainda menos Eu vou ver Logo que eu souber Eu escrevo lá no Instagram o horário, tá, gente? Faço lá um story lá do horário Porque vai ser lindo o brinquedo O lugar, viu? Vocês vão gostar muito de conhecer Chama Museu dos Infláveis E agora nós vamos fazer trendes Beijo pra todo mundo, galerinha Tudo de bom Ótimo domingo Ótimo almoço E à tarde nós estaremos juntos novamente Tira o chinelo Joga o chinelo Cuidado pra não bater o pé no chão Dá tchau pra galera aqui, ó Dá tchau, Aline Tchau, galerinha Até mais tarde Então, por volta das 3 horas da tarde 4 horas Não, 4 horas da tarde Nós vamos mandar no Instagram O horário lá Acompanhem lá, tá bom? Um beijo para todos Olha a altura dessas meninas Tchau Boa tarde Tchau 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 Tchau